Música E aí galerinha do Youtube Bem vindos a mais um vídeo dessa vez Vou estar continuando a nossa série de Angry Birds Eu não vou estar jogando Seasons Eu vou estar jogando Hill Pois os Seasons Os Seasons eles só tem 3 Passos de cada negócio não dá pra zerar É impossible Deixa eu só baixar o volume aqui Tá tudo bugado aqui no Negócio Ah tá ele aí Deixa eu baixar um pouquinho o volume Que tá muito alto Sempre abaixo o volume lá embaixo Pra vocês não escutarem só o jogo E não escutarem minha voz Oh bugou Tá bugado 1040 Bugou Tinha que ter bugado Olha isso Olha esse bug galera Putz Eu vou tentar tirar esse bug Credo Olha que bug demoníaco Olha esse bug Nossa galera Vai ter que ver Ser assim Olha lá Eu já termino Eu vou na primeira fase Aqui ó Primeira fase Uma musiquinha da hora Eu vou aumentar um pouquinho o volume Tinha bugado né galera Tomara que Tudo Pelo Tem Kub O filho Pode brincar Acho que eu vou ter Que fechar e ele abrir De novo Deixa eu acertar Aqui Mavanca Valeu É Demais Chupa 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 Olha lá, bate meu recorde Olha lá Ah, só aparece prata Não aparece o abacaxi Que eu achei que era que aparecia Uh, tem um abacaxi aqui atrás Opa, eu errei Eu vou tentar acertar esse abacaxi Depois eu vou ter que recomeçar a fase Ah, filho, eu sou muito ruim de mim Ah, um abacaxi Chupa, Ju Agora eu vou recomeçar a fase, é lógico Eu não sou burra, eu não sou otário Cara, eu tinha um lixo Angry Birds Eu sou um lixo, eu sou bom só no Space O Space é o que eu sou melhor O recorde é 45 mil, galera Será que eu bato? Oh, merda Bati no recorde Bati, 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 bati Não, não bati 49 mil é meu recorde São 4 passarinhos Dá pra bater meu recorde Se eu for bem Da pra bater meu recorde acho que dá acho que dá acho que bati, não, não bati não por 300 e pouco eu não bati galera, olha isso, eu sou muito cagado eu vou sempre ter que dar uma olhadinha aqui porque tá bugado esse meu Angry Birds tá bugadão eu vou jogar assim, bugado mesmo galera não sei se pra vocês não está bugado, mas pra mim está bugado o Pacacildus achei que vocês estão vendo, eu acho que eu vou ter que sair, essa daqui é qual fase, eu não sei é a fase 1, 2, 3, eu sei a 4 eu vou começar da 5 depois, eu vou ter que dar uma eu vou ter que fechar ele, abre de novo galera, não acerta eu vou começar da 5 como eu já zerei ele também, vou ter que começar da 5 deixa eu fechar ele aqui e reabrir fire, sim olha lá, tá bugado até aqui na hora de sair, vocês viram galera, olha isso, que bug então agora tomara que tenha bugado aí, agora não bugou galera, agora tá melhor pra vocês consegui tirar o bug ó, agora tá melhor pra vocês, lógico vamos jogar aquele prêmio de abacaxi que eu consegui aí eu preciso dos 15 4 e 5 prometido se eu achar um abacaxi aqui, é lógico que eu vou pegar galera porque eu quero tentar mostrar um prêmio prêmio abacaxi do ano cabeça de abacaxi do ano foi demais, foi demais, foi demais não bati no recorde, é lógico porque eu sou um bicho não sou um bicho não, sou muito bom vou jogar algumas fases aqui vou jogar até zerar vou zerar mais um aqui isso daqui eu acho que são até aquela fase lá que eu tava fase 8 da segunda parte sou muito bom galera, não sou? eu achei que ele é o Kiko 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 que é o Cabe Sul Cabe Sul sabe o que eu vou fazer só pra zoar um pouquinho? ah, não foi seu vagabundo a lá que eu senta mesmo próxima fase será que sim? tinha um abacaxi de ouro aqui que eu já peguei tem um abacaxi ali se eu conseguir pegar esse abacaxi é campeão tem que ser muito bom pra pegar aquele abacaxi tá, filhos? será que eu consigo agora? quero pegar todos os abacaxis droga vou começar vou pegar esse abacaxi eu tenho certeza que eu vou pegar esse abacaxi esse abacaxi é meu a boca de abacaxi só falta passar de fase ah tá, é bom mesmo sou muito ruim isso é muito bom olha isso como consigo aqui deve ter um abacaxi provavelmente vamos passar logo de fase não quero mostrar esses prêmios aí que tem eu sempre vou mostrar em outros episódios quando eu conseguir liberar todos eu mostro pra vocês vou liberando alguns aqui vou tentar liberar alguns aqui durante durante durante, durante, durante durante, durante, durante a outra caixa que eu tinha que destruir tava aqui mas eu já destruí ela então tá de boa eu tinha conseguido destruir ela quando eu tava zerando eu já tinha que zerar porque eu já tirei todos os abacaxi e tinha zerado o stalwart que eu já fez eu sou muito bom ai, bati no recorde não não bati no recorde droga droga, 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 droga droga aqui tem algum abacaxi aqui não eu vou tentar coletar aquele abacaxi, abacaxi abacaxi isso é muito esporte ai ai sou muito bom bom, bom, bom vou tentar terminar hoje tá galera vou tentar encerrar tem um abacaxi aqui não acho que acabaram as abacaxias aquele lá deve ter sido nem que tenha isso sucedido antes que eu não veria será que eu bati no recorde? não, não bati isso eu já tenho certeza tenta pular não dá pra pular, cara que droga próxima fase não, sai não, sai recente sempre que eu tô fazendo as minhas coisas eu já venho enxergar só, desconto 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 ignorante sai tudo, ignorante é agora só falta um dessa vez eu bati no recorde quer apostar? eu não sei se eu bati no recorde bati já bati já bati o recorde olha lá mais recorde um monstro já tinha passado 100 mais 10 10 3 3 tem algum abacaxi não, acho que eu já peguei o abacaxi especial aqui abacaxi abacaxi, 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 vem aqui, abacaxi que abacaxi, cara? não tem nenhum abacaxi bati o recorde bati, tchik bati, tchik bati, 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 bati bati, bati ah, ah não, não bati não, desculpa não bati não, galera faltava esse único aqui desculpa, eu fiquei sem esse bobão bati meu recorde bati, 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 bati então, próxima fase será que eu já estou terminando, cara? tomara que eu já esteja zerando acho que hoje vai ser só esse mate 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 creta, que que eu fiz fiz uma pincarada total não tentei fazer isso em casa vocês não vão conseguir que nem eu porque eu sou demais Tá bom Não bati Não bati Não bati, não bati, não bati Acho que o vídeo já deve estar bem completinho, não tá? Tava na 14 Acho que vai ser a fase que eu parei Vou começar a fase que eu parei, galera Só pra não deixar você sem nenhum vídeo Sem nada Só pra mostrar Eu vou mostrar essa última fase aqui Talvez no próximo vídeo também curte Com o Angry Birds Esse Angry Birds aqui, eu pulei a fase Porque eu já jurei Não jurei não, acho que sim jurei Acho que eu vou fazer a última fase Será que eu tinha que ser o vídeo hoje? Nenhuma de... Ah, tem um abacaxi ali, ó Tô vendo o safado Agora eu vi Eu não tinha visto ainda Acho que eu tava tentando conseguir o abacaxi dessa fase Acho que é por isso que eu não tinha passado de ela ainda Nossa Morte shot Droga Então, eu acho que o vídeo é só isso Desculpa, é minha arma a galera Tem que saber Olha lá Vamos começar essa parte aqui Nossa A me deixou um total Sobrar passarinho Vou tentar gastar pra matar o seu avião Pra conseguir a estrela Ó Ó Vou tentar pegar ali o abacaxi Fazer o abacaxi Passa aí o Acho que o vídeo já está bem compridinho por aqui Ficou bem grande Acho que é só isso Só isso Falou Até o próximo vídeo do canal Falou, neves player vazando Fui Ficou bem grande